Eu disse pra vocês no story do Instagram que eu não ia gravar, mas não aguentei e falei assim, ah, vou gravar assim, eu tô limpando a casa, gente, na verdade eu já comecei a limpar aqui, no começo vocês já não pegaram, mas eu só tirei a poeira, eu tô tudo barbudo, gente, se eu tenho a poeira eu tenho que tirar da minha barba, ó, como eu tô fazendo laser, vocês vejam que já tá falhando aqui, ó, dá uma pressão que eu já sou um cachorro com sarna, tá fartando uns pedaços aqui, não tá? Ah, eu tava assistindo ali, ó, o Diva Depressão, eles estão fazendo uma festa do pijama, se fosse aqui em casa eu ia fazer uma festa da camiseta de campanha dos candidatos, né, que é isso que a gente gosta de usar pra dormir, uso pijama porque vocês deram de presente pra mim, porque senão eu tava com camisetas novíssimas de deputado e senadores e presidentes aqui na minha cidade, tanto faz de um lado de outro, querida, na hora de dormir, a gente não tá nem vendo, então eu já comecei a organizar aqui, ó, já tirei a poeira daqui, já virei as cadeiras tudo com as pernas pra cima, já tirei a poeira daqui também, além da janela já tirei a poeira, ó, tá tudo pro chão aqui, e eu vou aspirar ainda, aqui eu já puxei o sofá, já tirei a poeira aqui do negócio, da, da estante, já tirei a poeira das garrafas, coloquei as garrafas todas aqui, vocês devem ter achado que eu sou cachaceiro, né, gente, só o tanto de bebida que vocês me dão, algumas eu já bebi, outras eu tô tentando, aqui já tirei a poeira também, ó o meu licor que eu comprei aquele dia lá, ó, tá aqui, ó os negócinhos que vocês deram pra mim de presente, esse aqui eu ganhei do meu amigo Jefferson, que decorou minha casa, ó que bonito, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? É uma casinha de fada, ele faz várias, vou deixar aqui o Instagram dele, qualquer coisa, vocês dão uma olhada lá, ele faz pra vocês, se vocês quiserem, eu fiquei com dó de tirar do embule, gente, porque tá tão bonitinho a casinha de fada que ele me deu, ó, ele que decorou a minha casa, tem o vídeo da decoração da minha casa aqui, vocês podem dar uma olhada aqui no YouTube que vocês vão achar, daí já tirei também a poeira daqui, já tirei os tapetes, só que eu não vou lavar tapete hoje, tô lavando a roupa aqui também, gente, ó, já tá rodando a coisa aqui, tá pior que o peão da casa própria, Vocês acreditam que essa torneira tá pingando? Eu não sei quantos dias faz que tá pingando, mas tá pingando, vou ter que trocar a torneira ou trocar a borrachinha, não sei, hoje ainda tem que resolver isso, porque a água tá cara e o homem que corta a água tá ali com a mão na cintura me convidando pra dançar, então vamos limpar a casa ali, gente, mas antes vocês se inscrevam, deixa eu fechar a sua armada, ó, que mãozoléu, se inscrevam, fumar do céu, que não é justo, tô trazendo vocês pra limpar a casa aqui, eu limpo a casa pra receber vocês, querida, se inscreva, não seja o coração peludo, porque peludo basta os meus móveis, que tão uma pelúcia, quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube, vê que você gosta desse tipo de vida, ele vai entusar mais vídeos no celular do Seis, aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, ai, vamos ajudar essa pobre dessa cadela a limpar a casa aqui, Tô armando o aspirador agora, gente, olha, a melhor coisa que vocês podem investir na casa do Seis, o dia que vocês puder, é um aspirador, eu demorei na minha vida pra ter um, pra ter condição de comprar um, mas quando eu comprei, eu não arrependi, porque é muito rápido, agora a minha próxima aquisição, ai, que chique, como estamos, né, Vai ser comprar um aspirador sem fio, porque daí é muito mais rápido, né, essa aqui precisa instalar toda a fiozeira, mas por enquanto isso aqui tá ótimo, tem um vídeo também no canal mostrando qual que é o meu aspirador, vocês podem dar uma fuçada aí, que eu acho que vocês acham, e vamos que tá uma pelúcia, gente do céu, Ai, aqui tem uma cesta básica, que eu guardei pra dar pra uma senhora que ela tá precisando, tem que levar pra ela hoje lá, e eu só vou dar uma benzida por cima, fubá, não é um faxinão, é só uma benzida, olha o cenário, que jeito que tá ali, deixa eu mostrar pra vocês, Olha a bagunça que fica, depois que eu gravo o vídeo, no final de semana, tem que arrumar tudo, mas vamos que vamos, vou aspirar aqui, agora não dá pra ficar falando, porque o aspirador faz muito barulho, Olha, aqui em casa tem um surto de mosquitinho desses de bunda de cachorro, olha o meu chinelo arrebentadão, joguei fora ainda, tem que jogar, ai meu Deus, que vergonha, Um surto de mosquitinho, fubá do céu, não sei da onde que tá saindo, eu jogo desinfetante em tudo quanto é canto, mas eles estão aqui, ó, dessa parte, esse é de um dia, eu já limpei ontem os mosquitinhos, mas tá lotado, O pior de tudo é que aqueles mosquitinhos de bunda de cachorro ainda, agora eu falo pra vocês, subá, eu tenho cachorro? Mosquito de bunda de cachorro infestando na minha casa, tem na pia do banheiro, na pia da cozinha, que é o pior, vem uma visita aqui e fala, nossa, mas mosquito de bunda de cachorro? Ai, senhor, meu Deus, deixa eu aspirar aqui, né, fica falando de bunda de cachorro, não sai esse serviço hoje. E a máquina tá trabalhando aqui, ó, ela já tá na parte da, ó, já tá centrifugando a roupa, olha essa água cheirosinha, devia ter jogado aqui no quintal, mas nem varriu o quintal ainda, mas já que fica pronta a roupa. Ó, e hoje que eu criei vergonha na cara, que eu vou aspirar o capim, lá do chimarrão, lembra? Ai, meu Deus do céu, tá lotado, ó, pra vocês verem como caiu. Não foi só no meu colo, vou ter que dar um jeito de limpar esse tapete aqui, senão vou ter que lavar o tapete se o aspirador não tirar. Mas esse aspirador aqui é uma benção, gente do céu. Boa que agora, ó, é só pegar e levar lá pra jogar poeira, não precisa trocar o filtro. Eu jogo aquilo pasto aqui perto de casa, é poeira mesmo, né? Ai, gente do céu, que vida do dono de casa. Olha isso, Brasil, isso daqui saiu da minha casa, olha lá, olha que situação. Meu Deus, não parecia que nem que ela tava tão suja assim. Pô, aquelas vacas vêm aqui me xingam, né? O que você tá jogando poeira na minha casa? Mas olha, que situação. Ai, meu Deus, a máquina tá pitando, quer dizer que já lavou a roupa, graças a Deus. Quando ela pita, ela tá querendo dizer assim, vem arrancar essa roupa daqui que eu não sou obrigado. Olha lá, tudo, hum, cheirosinho, gente do céu. Esses amaciantes, é caro, mas aí vale a pena, né? A mãe compra os amaciantes que passam na rua, nada contra, mas pelo amor de Deus, os que a mãe compra. A roupa não cheira bastante e as bermudas param em pé no chão de dura. Mas a mãe insiste em comprar, não adianta. Nesse tempo eu dei uma outra amaciante pra ela do mercado, pois a mãe não usou. A mãe quer o da rua que endurece a roupa. Pode ser que aí na cidade do Seis tenha o da rua que seja bom, mas aqui na minha cidade, querida. Passam os na rua, olha aí, que tanto serve pra amaciar a roupa, põe engomar. Como que fala essa parte aqui? Engomar essa parte da camisa. Bom, deixa eu estender a roupa, que se nós ficarmos conversando aqui, não sai serviço hoje. Gente, tava pensando aqui no começo desse canal, gente, enquanto eu tava estendendo essa... Esse negócio da travesseira aqui, eu não tinha nem fronha de travesseira, eu não tinha lençol na cama. Minhas cuecas eram tudo daquelas cuecas cansadas, do elástico frouxo. Camiseta tudo furada, gente, a cueca não tinha nada, não tinha roupa. Graças a vocês eu tenho essas coisas hoje, eu preciso agradecer a vocês, vocês são amor na minha vida. Graças a vocês, gente. No começo do canal era só choro arranjar de dentro. E agora eu tenho todas essas roupas boas pra pendurar. Pronto, a roupa já tá estendida, ó, então é uma belezinha. Só deixar aqui. Ai, terminado de lavar roupa, não terminado de limpar a casa, gente do céu. A vida de dona de casa não é fácil. Tenha dó de uma dona de casa, você também. Entre e ajude de comer uma maçã agora, que eu não sou de ferro. Meu Deus do céu, eu tô com fome, já é hora do almoço, agora é 11 horas. Na casa da mãe já tem comida, hoje eu vou comer lá. Não é justo eu limpar a casa e ter que cozinhar ainda. Comer essa maçã aqui, que eu quero me sentir a Eva no paraíso, quando ela acabou com a vida de Adão. Moiar o mope agora, pá. Pra poder... Ué, não tá encaixando? Água, assim. Eu adoro esse negócio aqui, gente do céu, que você não precisa nem relar na água, ó. Moiar o mope aqui, dar uma secada aqui e só passar no chão da casa. Quem rela a mão na água é mergulhador, querido, eu sou faxineira. Jogar um pouco de álcool aqui pra dar uma matada na bactéria, né? Gosto de jogar esse álcool puro, gente do céu. Tem que fechar o portão, né? Porque se eu passo um beudo ali, ele senta o cheiro desse álcool, ele vem lember no chão. Apesar que esses dias eu tô num pé, que é pergoso eu próprio agachar aqui e sair lember no chão. E agora é só esfregar o mope e dar uma limpada boa na casa. E fica o cheirinho de balcão, de bar, que é uma delícia. Mentira, gente do céu. É que o álcool é bom mesmo, né? Eu gosto do cheiro. Vou falar que eu não gosto, que eu gosto. Cheiro de álcool... Parece que renova, gente, né? Tem que dar uma limpada boa. Faz hora que eu não limpo essa casa. Faz umas duas semanas já que eu tô fazendo vista grossa pra sujeira. Daí eu falei assim, ó, hoje não tem jeito. Apesar que eu tenho que pedir pra menina vir ajudar eu aqui. Que daí ela vem limpar a casa pra mim. Talvez na semana que vem, se eu for fazer vlog pra vocês... Eu prefiro quando eu vou fazer vlog, porque daí eu não tô em casa, ela fica à vontade. Ela limpa aqui e fica melhor, né, fubada? Daí a hora que eu chego dos lugares, já tá limpinha a casa. Vamos ver. Se na semana que vem eu for fazer vlog em alguma cidade, for feder água em algum lugar, daí eu peço pra ela vir aqui. Tem uma menina que limpava a minha casa lá em Sorocaba. Uma vez eu fui perguntar pra ela quanto que era pra limpar, né? Ela falou o preço. Eu falei, o que você faz? Ela falou assim, ah, eu passo pano, eu varro o chão, eu arrumo as camas, eu limpo o vidro. Só que a minha parede era tudo rabiscada. Eu falei pra ela, mas e a parede? Ela falava assim, a parede é com o pintor. Aí que desaforo. Deixa eu passar pano aqui, gente. Se dói ficar conversando, não sai serviço. Já falei pra vocês. Pronto, ó. O chão vai ficar piscando, gente do céu. Tá secando ainda, mas já tá um brinco. Olha lá que belezinha. Casa do Ana Rick, minha querida. Vocês pensam que acabou? Mas nunca nesse Brasil. Serviço de dom de casa não tem fim, querida. Agora tem que pegar esses benditos, esses papel de campanha aqui, com os bonecos dos candidatos joga na casa da gente. E a gente que tem que limpar depois. Ah, meu Deus, mas aí dá um ódio. Olha a audácia, gente. Olha esse daqui, ó. Urgente. A hora que eu vi aqui, pensei que era cobrança. Aqui, ó. Pra vocês verem. Urgente, fubá. A hora que você abre, tá lá, ó. A urgência deles. Ah, meu Deus, mas aí dá um ódio desse daqui. Cada vez eles estão com mais ousadia. Olha esse aqui, urgente também. A gente abre pensando que é cobrança, fubá do céu. Não que a gente devesse abrir cobrança, né? Tem que dar uma varrida no chão desse quintal também, que tá que é só foia. Olha o desaforo ali, ó. Tá vendo? A boneca da pombinha pega a barriga no mato, vem aqui. Além de morar na minha casa, não pagar aluguel, usar o Wi-Fi de graça. Olha o que é que ela faz no chão. Eu vou ter que limpar ainda. Né, boneca? Depois fica com os raio preto olhando pra gente. Puxar esses matinhos aqui ainda, porque senão vira uma árvore, vira uma floresta. Olha a situação. Não passei mais aquele veneno, que tem um veneno no canal. Se vocês não viram, vocês podem dar uma olhada lá, que mata tudo, fubá do céu. Tem que puxar pra não ficar feio. A pombinha pelo menos prestasse pra comer esses capim aqui, né? A vinha, comia, pelo menos pagava a estadia dela, mas nem pra isso ela presta. Ô raça. Vem e vinha a pombinha aqui em casa, e vem e vinha uma cabrita. Que a cabrita pelo menos comia o matinho. A boneca lá não presta pra nada. Ela fica parada fazendo a egípcia. Vamos arrancar o matinho. Agora tem mato que tá encralacrado, senhor. Pegar a vassoura agora aqui, pegar o cabo do rodo. Pra poder colocar nessa vassoura, pra poder varrer o chão do quintal. Porque as vassouras aqui em casa é que nem mulher casada e amante. Elas compartilham o mesmo cabo. Aí que baixa, né? Mas não tem cabo pra essa. Então você vai ter que pegar o cabo do rodo mesmo. Não tem jeito. Pior que ali no negócio da pombinha, vai ter que lavar. Ah, meu Deus. Será que você sai com a vassoura? Ai, ah, ai. Eu tenho vontade de pegar. Meteu uma pelotada no seteio. Vamos varrer, fubá. Vamos varrer. Olha que sujeira que tá. Tem que varrer, não tem jeito. Pronto, sujeira já tá varrida. Agora é só esperar chover, que é pra dar uma limpada melhor. Lá atrás de casa eu não varri, porque eu estendi a roupa. Eu devia ter varrido antes de estender, né? Então levanta o poeirão, gruda toda a minha roupa. Agora eu vou colocar aqui, porque amanhã o coletor passa pegando. A árvore aqui já tem uns ganchinhos próprios lá. Foi aqui, amanhã o coletor pega. Olha que dia bonito que tá, ó. Não era pra eu estar na beira de uma piscina, na beira de uma praia. Era pra eu estar viajando, era pra eu estar no resort. Onde que eu tô? Limpa na casa, gente do céu. Eu falo que dia de sol pra pobre é de lavar roupa, é de fazer serviço, é de fazer faxina. Ai, senhor, mas vai fazer o quê, né? Graças a Deus tem saúde pra fazer a tarde da faxina. Agora, gente do céu, olha só que situação. Vou espirrar um pouco de lisoforme ali na frente, perto do portão. Porque o bendito do gato inventou de obrar ali todos os dias agora. Eu tirei os quatro, cinco troços desse gato. Agora eu pergunto pra vocês, eu tenho gato? É gato do vizinho, né, querido? Se lisoforme não adiantar, eu vou comprar um super bonde, eu quero colocar dois pinguinhos só na bunda do gato, você vai ver se ele vai cagar ali. Mentira. Mas, ah, eu vou ter que dar um jeito. Nem que você me arrumar um cachorro aqui, querida. Mas eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Imagine que desaforo. O boneco tá achando que aqui é banheiro dele. Agora espirrar aqui, tá um cheiro estranho aqui, vocês nem imaginam. Um cheiro de obra de gato. Pior que de gato fete, né? De cachorro de gente não é tanto, mas o do gato, meu Deus do céu. Agora deixa eu lá devolver o cabo lá pro rodo, né? Que a vassoura já usou. Que a vassoura tá que nem piriguete no final da madrugada. Já usou o cabo, devolve pra dona, né? Ai, muito baixaria, meu Deus do céu. Agora eu vou espirrar esse negócio aqui, ó, que vocês mandaram pra mim, de bambu. Tem até agora, meu Deus do céu, olha lá. Eu tenho até dó de usar, mas ai, dá um cheirinho tão gostoso na casa. Parece que fica com cheiro de casa de gente rico. E olha, eu espirro aqui, ó. Mesma coisa quando eu vou no mercado experimentar perfume. Deixa tudo espirrado aos bichinhos meus aqui, ó. Até mesmo espirro. Espirro no tapete, que é pra dar um cheirinho a mais, né? Aquilo é cortina. Porque se você limpar a casa e não passar um cheirinho, parece que o cheiro é um cachorro. E cachorro vira lata ainda, né? Cachorro de jeito horrível tem cheiro gostoso. Aqui no quarto também. Usar o cortino só pra dar um tchan. Ai, meu Deus, devia ter pego as toalhas pra lavar. Esqueci. Olha os seis lá, ó. Dá uma espirrada pra vocês também. Olha lá, meu Deus, socorro. Não deu tempo de tirar a roupa. Eu tava pra rua. Olha lá, moeou tudo a roupa que eu lavei hoje. Eu falo que seu Pedro tá de gracinha. Olha o que ele fez com a minha roupa que eu lavei hoje. E água que cai em cima de água. Eu vou ser bem sincero com vocês. E é isso, gente do céu. Limpei a casa, dedé, não dei aquela faxina. Mas dei uma benzida boa. Onde o padre passa, tá limpo. Vai do banheiro ainda. Meu banheiro não é de tomar banho. Se eu criar coragem, eu limpo. Ai, porque tá uma tristeza aquele banheiro também. Agora eu vou lá na casa da mãe Filabóia. Deixa eu abrir aqui, senão eu vou morrer cozido. Do junto com vocês. Vou lá na mãe Filabóia agora. Ai, até fazer almoço uma hora dessa. Tomara que tenha comida bem gostosa lá. Vai que vocês queriam ver eu limpar a casa. Mataram a curiosidade, mais ou menino. Qualquer hora eu pego por setor. Faço um vídeo só limpando a sala. Um vídeo só limpando a cozinha. Um vídeo só limpando o banheiro. E vamos que vamos, né, querida? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi simplesinho, mas foi de coração. Olha o gato. Tem um gato ali, gente do céu. Não dá pra tirar a câmera da agora aqui? Vai estar com a cara... É um gato bem magro que tá fazendo cocô lá em casa. Fino, fino que nem o que ele deixa lá no chão. Mas espero que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo por seis. Deu uma fuçada, fubá. Assim como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal. É muito importante. Logo, logo eu vou fazer vlog pra vocês em outros lugares. Eu tô escolhendo os lugares já. Mas traga, traga, traga gente aqui pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você esteja com a casa precisando da limpeza. Sorria.